Desce a dupla, vai Pocino Neto, vai ele na calda do boi Já pega a calda, passou a volta, trabalho perfeito Vem a 152, vem a Dilson Nofre, vem o muro Vai pra faixa, Pocino Neto, tranca na canhota Boi, desce que ele me cai Valeu, mãe Só pra que vai autorizando o sangue aberto, vai trabalhando Desce, Pocino Neto Vai ele na calda do boi, já passou a volta, trabalho perfeito Volta aí, Dilson Nofre Vai Pocino Neto, pra faixa, tranca na mão, canhota Boi, desce que ele me cai Já na volta, sem aproveitamento, volta é Dilson Nofre Vai na calda do boi, mais a volta é a 641 A representação do Moçoró, Pocino Parquecento, é Moçoró Pocino Neto, desce, vai pra faixa, garoto Zé O que é que tá aí, Pocino? A tampa, embora boi A dopla, que é a torcida da cena, vai na calda do boi, vai Pocino Neto Fez a volta, aperta daí, vai por cima Desce, fez a volta, controla, sai da cela O boi, desce, equilíbrio e vai ao solo Valeu, boa aí Valeu, Pocino Neto, fez a volta, abraça bem na canhota Aperta o 9, vem Técio, voltando É a 127, volta, fez a volta, abraça bem na canhota Aperta o 9, vem Técio, voltando É a 127, volta Técio Desce, Pocino Neto, controla, vai na canhota Boi, desce, equilíbrio e vai ao solo Valeu, boa aí Valeu, do portal do Aquino Aquele forte abraço, compadre, a todos Ligadinho com a gente, vai boa aí Desce, Pocino Neto, abraça bem na canhota Vem Técio, Técio, voltando Vai, Pocino Neto, abraça bem na canhota 27 na primeira rodada Sí, é, sí, vem Vem Técio